É isso aí gente, boa noite pra você Divino Divino em toda a região, boa noite pra você Você do canal do Youtube Mais um vídeo pro seu canal Pro meu, pro nosso canal, valeu Um abraço pra você Boa noite pra você Alô Divino, alô Minas Gerais, alô Brasil Aquele abraço Paulo Roberto Vicente Vamos fazer hoje aqui uma receita pra ganhar dinheiro É isso aí, você cameta Papel na mão Falar receita, vamos tomar um cafezinho Primeiro aqui pra reforçar Entendeu, café, sai café da garrafa Café tá tão fraco que a gente tá tendo Poço de garrafa Os cafés das Minas Gerais Melhor café da nossa região, das Minas Gerais Agora um pedacinho de queijo Alô pessoal de Volta Redonda Alô pessoal de São Paulo Aquele abraço pra vocês aí Rio de Janeiro Da Minas Gerais Da Espírito Santo Aquele abraço pra vocês aí Daqui a pouquinho Receita pra ganhar dinheiro Valeu Papel e caneta na mão Anota aí Mineiro vai ensinar vocês Pra pagar dinheiro Tem que vender queijo Comprar fazenda Melhor jeito Comprar vaquinha dentro aqui Vai fazendo queijo Comprar mais uma vaquinha Mais um pedacinho de terra A docinha de leite aqui Paca o queijo Esse de leite Esse de leite aqui Vem diretamente da fazenda Lá 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 Aqui faz o queijinho Dando leite Doce de leite Dando leite também Especialista na rosquinha de nato Cuida pra pegar o docinho Alô Arlete Alô Dulce Alô Maria Aí volta redonda Aquele abraço Aí o Tomauro Lá essa Aí na paeta O docinho de leite aqui Esse tá gostoso Doce de leite com café Doce de leite com café Não combina muito bem Não é isso Aqui não tem Nesse negócio não Ela come de tudo um pouquinho Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Quem te conhece não Se esquece jamais Alô Minas Gerais Olha o docinho aqui Com queijo Vamos lá. Então meia dúzia de banana para saborear depois aqui. Banana nanica. Banana nanica é boa para carne. A casca da banana vai estar na receita agora. Eu vou pegar dinheiro. Valeu? Banana nanica é da melhor banana para cãibra. Quem tem problema de cãibra aí? Machucar os ossos da noite, não dá problema na cãibra. Fica forte assim, ó. Como diz o meu neto, Pedrinho. Ruca, ruca, ruca. Ruca. Ruca e ruba. Bom gente, aqui é duas pessoas Estou comendo aqui cocoyé aqui no mesmo vasinho Isso aqui é da mulher Ela gosta dela separando Por isso que eu estou comendo aqui Cocoyé aqui, né? Falta educação não Porque Vou sujar um copo Para pôr isso aqui Papel e caneta na mão Isso aí é receita Receita para agradecer Tira o acro, ponho o acro, tira o acro, ponho o acro Eu vou deixar o que eu fiz Vou deixar o acro, ponho o acro Vou deixar o acro, ponho o acro Vou deixar o acro Papel e caneta na mão Rodão Aí São Paulo, Franca Lucas Pereira Lima Um abraço pra vocês aí Um abraço pro Lucas Que tem o canal lá do No Youtube também Franca, não é isso? Um abraço pra vocês aí Vamos aí a receita Receita pra ganhar dinheiro Ô Lucas O Dão que é ganhar dinheiro O Dão é piada do Comédia do Dão Comédia Dão Comédia Dão é um canal que tem lá em São Paulo Em Franca Vai pro Brasil e pro mundo, não é isso Dão? Mostra pro Brasil e o mundo Que o brasileiro faz Então vamos lá Receita pra ganhar dinheiro Você pega uma lata de um litro Uma lata sem fundo Ai, ai Pega uma lata de um litro Uma lata de óleo de um litro Sem fundo Enche ela d'água E põe a ferver Ferve até secar o cargo Você pega um olho de mosquito macho Um olho de mosquito fêmea Uma folha seca Torce ela até Sortar o sumo Todinho E põe na garrafa Enche de água Põe a ferver Beber três vezes ao dia Depois do almoço Com a barriga vazia Entendeu? Beber três vezes ao dia Depois do almoço Com a barriga vazia É isso aí Enche a garrafa Vende pros outros aí Na rua aí Receita pra ganhar dinheiro Uma lata sem fundo Uma lata sem fundo Enche ela até Entornar tudo Põe a ferver Pega o olho do mosquito macho O olho do mosquito fêmea Põe no meio Pega um aso do passarinho Pica a perninha dele também Põe pra ferver Pega a crista da galinha Pega o chivo da vaca mocha Também corta um pouquinho Rápido Põe a ferver Tudo na panela só Faz que bebe tudo E não bebe nada Três vezes ao dia Depois do almoço Com a barriga vazia Valeu? A receita é pra ganhar dinheiro É isso aí Você faz a garrafada E vende Vai ganhar muito dinheiro Tá bom? Um abraço pra vocês Das Minas Gerais Alô Brasil Alô Divina Alô Minas Gerais Alô Brasil Alô do outro lado do mundo Aquele abraço pra vocês aí Muito obrigado pela companhia Dá um like Ajuda nós aí Valeu? Daqui a pouco Vou mostrar ali A sala dos troféus Troféus do carro de boi De futebol Um abraço pra vocês Muito obrigado aí Pela sintonia Você que curte o canal aí Amanhã vamos ver Se vão na roça Fazer um vídeo novo Lá na roça Se Deus quiser Dever o gado lá Pra uma outra propriedade Tá um pouquinho longe Mas se Deus quiser Amanhã não vamos fazer lá Ô Minas Gerais Quem te conhece Não esquece de ir a mais Receita pra ganhar dinheiro Pega uma lata De um litro Sai em fundo Põe a ferver Pega o sumo da folha seca Torce até Sair aquele caldinho Põe nendo a lata Põe a ferver Três Bebe três vezes ao dia Depois do almoço Com a barriga vazia Faz a garrafada E vem na rua Valeu? Um abraço pra vocês De Paulo Roberto Vicente Divino Minas Gerais Aquele abraço pra vocês Alô Minas Gerais Quem te conhece Não se esquece jamais Alô Minas Gerais Minas Gerais Que tem um queijo Assim ó É o queijo vindo Direto também Da fazenda E o docinho Também Direto da fazenda Doce de leite Banana Não se dá pra pegar aqui Essa banana aqui É boa Boa pra quem Dá câimbra De noite Acabou que tá Vai esticar a perna Dá câimbra Aí leva Uma meia dúzia De banana Dessa aqui Antes de dormir Aí ó Banana nanica Essa é boa Pra câimbra Se você nunca usou Usa Aqui nas Minas Gerais O pessoal usa Mais aí Eu trabalhei no comércio Um dos anos A gente chegava assim Ó Jô Paulinho Me dá meia dúzia De banana pra câimbra Falei Qual banana Que é Banana nanica Boa demais da conta E é barato É dois reais o quilo Aqui na roça Dois reais o quilo Na cera Mais caro um pouquinho Olha que banana linda Nanica Banana Um fala Banana nanica Outro fala Banana d'água Tomar mais um golinho Café Fazer um outro vídeo Ali Café com pão Café com pão Ô Dão Um abraço pra vocês Aí em São Paulo Franca Alô Lucas Lucas Pereira Lima Tem um canal aí Muito bom Ele e o Dão Faz uma festa Aí em São Paulo O Brasil O mundo Ficou conhecendo O novo talento O humorista Dão João Martins Mais conhecido como Dão Aí em São Paulo Tem uma chácara Tem criações maravilhosas Aí Muito boa Mansa E cuida bem do gado Um abraço pra vocês Vindo aqui nas Minas Gerais Chega aqui de Vindo pra conhecer nosso gado aqui na nossa região Gado leiteiro Café e cultura Aqui é terra do café e terra do gado leiteiro E gado de costa também Melora aqui tá Nas Minas Gerais Aqui tá O pasto tá branco Só nelorada Eu que sou pequeno Tem uns bezerrinhos lá Uma bezerra Duas no Vila E tá pesando Quase 20 arroba as duas Aqui um dia tá criando Tem uma vaca que criou Semana passada A boneca Tinha uma bezerra linda Nelora Mas tá pegando qualquer tanto A mãe é mansa Mas a filha é brava Um abraço pra vocês E fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Valeu Vou falar um verso aqui pra vocês Menina dos olhos pretos Sobrancelha de viludo Seu pai não tem dinheiro Mas seus olhos cobram tudo Morena dos olhos Eu que moro do outro lado Se não tiver canoa Eu atravesso o rianado E a morena vai viver Nos braços desse homem Apaixonado Menina casar comigo Que você não passa fome De noite De dia você come Coba de noite A coba te come Tá no ar Naquele morro Passa boi Passa boiada Tá bem Passa o dão Com a cueca rasgada Eu peguei pra tomar conta Do carangola pra cá De um lado eu planto cano Do outro canaviar O dia que eu tô assim Eu tô bom pra educar Boi bato na cabeça Cavalo bato na pá E a mulher eu bato Pra onde ela deixar Revolve, marca, cinete Chapéu tem que ser de couro E a mulher pra ser bonita Tem que ter cabelo louro É isso aí Quando eu vim da minha terra Trouxe faca e facão Pra Costa Cristo de Galo Tupete de Valentão Eu passei na venda do João E tomei uma cachaça com limão Fui na horta Paiacouba Esqueci pra encerrar Eu gosto da cor morena Que é uma cor que não desmaia Fui na horta Paiacouba Esqueci pra encerrar Quem tiver raiva de mim Pula aqui no meu gogó A folha da bananeira De comprida Foi ao chão Quem tiver língua comprida Faça dela Corrião Revolve, marca, cinete Chapéu tem que ser de couro E a mulher pra ser bonita Tem que ter cabelo louro Aquele abraço Pra todas as mulheres aí Tá certo? Menina dos olhos pretos São brancelhas de biludo Seu pai não tem dinheiro Mas seus olhos compram tudo Revolve, marca, cinete Não A mulher pra ser bonita Não precisa de altura Chapéu grande na cabeça E 38 na cintura O cavalo pra ser bom Tem que ter a anca grossa O homem que tem duas mulheres Uma é dele A outra é nossa Aquele abraço pro Dão Lá em Franca O filho do que é São Paulo O Pedro Pedro Bilete É isso mesmo? É Pedro Antônio Antônio Bilete Lá em São Paulo Aquele abraço pra vocês Lambarinho nada no rato Traída nada no fundo A mulher manda na cozinha E o homem manda no mundo Deus quando fez o mundo Sobe muito bem como fazer Fez o homem pra mandar e a mulher pra obedecer Aquele abraço pras mulherada aí Fica bravo com a nozinha Se eu soubesse escrever na água Como você escreveu na areia Escreveria o seu nome no sangue da minha veia Tatu mora no buraco Aranha mora na terra Brinco mora no dedo e aranha mora na areia Tatu mora no buraco Aranha mora na terra Aliança mora no dedo e o brinco mora na orelha É isso aí Um abraço pra você de vir em toda região Você do Brasil e do mundo Que tá no canal de Paulo Roberto Dá um like aí, ajuda nós aí Divulga os companheiros Você que não é inscrito Deus te abençoe, você que não é inscrito ainda Inscreva no canal, divulga e compartilha O nosso vídeo, valeu Um abraço pra você de volta Pra volta redonda, aquele abraço Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil e o mundo Alô Divino, alô Minas Gerais Alô Brasil, aquele abraço Tchau, fui Boa noite, com Deus Até a próxima Pede daqui a pouco Fazer um outro vídeo ali Onde é que tem a sala dos troféus, tá certo? Pra você, boa noite, com Deus Até a próxima Deus te abençoe Deus te abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau